Música Depois de mais de 16 anos trabalhando em uma grande concessionária em Goiânia e hoje com mais de 26 anos de experiência no ramo de pintura automotiva, Adailton Batista tem colocado em prática todo esse conhecimento na sua própria empresa, a Adailton Super Pintura. Com o apoio da esposa Rosana Gonçalves na administração dos negócios e do filho Thales Rogério, ele trabalha com pintura, micropintura, lanternagem e funilaria, atendendo carros nacionais e importados. E se o cliente precisar, ainda busca e entrega seu veículo onde preferir. Música